A pergunta é, você acredita em seres de outro planeta, homens, objetos não identificados ou pássaros gigantes dourados? Esses mistérios vêm intrigando autoridades, especialistas, estudiosos e moradores aqui em Brasília, a capital federal. Nós estamos na região da área central de Brasília, a capital federal. Essa é a esplanada dos mistérios. Aqui, há mais ou menos quase duas semanas, objetos não identificados foram vistos sobrevoando a região do Congresso e também a esplanada dos mistérios. Esse vídeo, ele foi postado nas redes sociais, acabou viralizando, mas a pergunta que não quer calar. Afinal, quais seriam esses objetos? Seriam óbvios, pássaros voadores, ETs? O que seria de fato? O que você acredita? Tudo isso, esse mistério aqui, na capital de Brasília, a nossa jovem senhora de 63 anos. Obrigado. Obrigado.